Foi saudade que me fez sair Pelo mundo a lhe procurar Foi saudade que me fez pedir Alucinado pro tempo voltar A saudade foi quem me fez ver Que ao seu lado é o meu lugar Foi saudade que me fez ceder Aos argumentos e lhe procurar Foi saudade que me fez escorrer Duas lágrimas do meu olhar Foi saudade que me fez sorrir Foi saudade que me fez chorar Foi saudade que me confundiu Ao ouvir a nossa canção A saudade foi quem me traiu Fez bater mais forte o coração Foi saudade que me fez sonhar Tantos sonhos que eu nem sei dizer Foi saudade, só saudade de você Foi saudade que me fez sorrir Foi saudade que me fez sorrir Foi saudade que me fez 그래서 Foi saudade que me fez前 Foi saudade quem me confundiu Ao ouvir no ar nossa canção A saudade foi quem me traiu E fez bater mais forte o coração Foi saudade que me fez sonhar Tantos sonhos que eu nem sei dizer Foi saudade, só saudade de você Foi saudade, só saudade de você Foi saudade, só saudade de você